Olha o piseiro apaixonado O Sérgio Marçal do Chão falando de amor Era um sábado, noite de calor Foi a primeira vez que a gente se encontrou Só tava procurando, mas eu encontrei você A química bateu e tudo aconteceu Você me enfeitiçou quando me chamou de amor E eu acreditava em tudo que me falava Mas hoje eu tô aqui Eu vim pra falar de mim Porque eu não aguento mais a falta que você me faz Você passou direto no meu peito e me deixou amor Saudades e lembranças foi o que restou E eu te amei, e eu te amei Você passou direto no meu peito e me deixou amor Saudades e lembranças foi o que restou E eu te amei E eu te amei É no piseiro apaixonado Em nome de TV Estúdio Era um sábado, noite de calor Foi a primeira vez que a gente se encontrou Não tava procurando, mas eu encontrei você A química bateu e tudo aconteceu Você me enfeitiçou quando me chamou de amor E eu acreditava em tudo Eu acreditava em tudo que me falava Mas hoje eu tô aqui Eu vim pra falar de mim Eu não aguento mais a falta que você me faz Você passou direto no meu peito e me deixou amor Saudades e lembranças foi o que restou E eu te amei E eu te amei Você passou direto no meu peito e me deixou amor Saudades e lembranças foi o que restou E eu te amei 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 Te amei Valeu piseiro apaixonado por Brasil CVSS falando de amor E eu te amei E eu te amei E eu te amei Legenda Adriana Zanotto